Vamos lá, gente? Sejam bem-vindos à live do Léo Magalhães. Vai! Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem o jeito dela me escutar Vai, locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga, por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem o cara aqui Com saudade dela, cheio de desejo Diga, ela, locutor, só quero mais um beijo Vai arrastando os móveis aí de casa Tira a mesinha de centro, tira o sofá Porque hoje vocês vão dizer que dançar comigo, hein, gente? Vamos lá! Vai, João! Tô no celular falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi o grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem o jeito dela me escutar Vai, locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga, por favor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem o cara aqui Com saudade dela, cheio de desejo Que tem o cara aqui Com saudade dela, cheio de desejo Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo E aí E aí Essa é apaixonada demais É pra cantar comigo Sabe Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você Por quê Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai meu povo de casa, canta comigo, vai! Vai Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Dê Se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu Viver É pra soltar a voz Daí de casa também, hein? Vamos lá! Só você Que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Quero ouvir Vai! Não faz saudade Não faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Não faz saudade Vem se troca A minha solidão Vão por ela Pra valer o meu Viver Quero ouvir Vai! Pra valer O meu Viver É... Soltar aí Vamos lá É pra preparar o fígado Ainda dá tempo, hein, gente? Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava peito, braça Parecia um pesadelo viver longe de você E é por isso que voltei na nossa casa De saudade toda noite Eu chorava Vai de casa, canta comigo! Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Antes pro meu olhar Se vai me perdoar Essa é apaixonada demais Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vêm molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi Do inferno é que se vê Paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Solta a voz Solta a voz Vamos embora Brasil! Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Antes pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar 24 horas Pensando em você 24 horas Querendo te ver 24 horas Por dia Pensando em te encontrar Porque eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Uma Duas Três Da manhã E eu Aqui Pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer Em casa A noite Começa a novela Um beijo me faz Pensar em você Então vou pra cama E começo de novo Mas um dia Eu vejo amanhecer 24 horas Pensando em você 24 horas Querendo te ver 24 horas Por dia Pensando em te encontrar Porque eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Três Três Quatro Cinco da tarde Encontro os amigos Pra um refijal Até nessa hora Eu confesso Meu Deus Que bate em minha Saudade Em casa A noite Começa a novela Um beijo Me faz Pensar em você Então vou pra cama E começo de novo Mais um dia Eu vejo Amanhecer 24 horas Pensando em você 24 horas Querendo te ver 24 horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Quero ouvir de novo Vai, de novo 24 horas Vocês Pensando em você 24 horas Te ver 24 horas Por dia Pensando em te encontrar Porque eu quero Eu quero Eu quero Porque eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Te amar Tanto te amar Tanto te amar Tanto te amar Todo dia Todo dia Do meu quarto Eu a deixo Mais bonita Se arruma Se pinta E sai Mas um dia Disso pouco Tô na rua Quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem E no peito Uma vontade De ser O homem Dela Vou De volta Pro trabalho Vou De novo No meu quarto Vou Te amar Na minha janela Solidão Quando Uma luz Te apaga Eu me encontro Em casa O meu Vontade De fazer Amor Com ela Solidão Que Minha alma extravasa Não Suporto A vontade De fazer Amor Com ela É Tanta emoção Que eu tô errando até a letra Vamos lá A cabeça Sua imagem No meu peito Uma vontade De ser De ser o dono De ser o dono dela Mais um dia Disso pouco Tô na rua Quase louco Pensando nela A cabeça Sua imagem E no peito E no peito Uma vontade De ser O homem Dela Vou De volta Do trabalho De novo No meu quarto Vou Te amar Na minha janela Solidão Quando uma luz Se apaga De novo Em casa Morrendo De amor Com ela Solidão E minha alma Estravasa Eu me encontro A vontade De fazer Amor Com ela Solidão Quando uma luz Se apaga Eu me encontro Em casa Morrendo De amor Por ela Solidão Que minha alma Estravasa Não suporto A vontade De fazer Amor Com ela Solidão É tanta emoção que eu cheguei a errar a letra da música Essa daí é da década de 90 Isso já fez muito mais mãe chorar Muita gente sofrer Ela aprendendo Cantar Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Procura cheia de sedução Contou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que sente com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Cante comigo Para meu povo Beijo por beijo Sonho Carinho por sonho, carinho por amor, paixão por paixão. Não dá pra esquecer a emoção que sente com você, e tudo que não pode ser, eu te quero. Eu não tenho tempo a perder com a solidão, na hora em que você me quiser, eu vou. Vamos lá! Beijo por beijo, sonho por sonho, carinho por amor, paixão por paixão. Beijo por beijo, sonho por sonho. Carinho por amor, paixão por paixão. Paixão por paixão. Eu preciso te dizer que ainda te quero, que preciso que te espero. Não consigo nem dormir, pois a cada sonho eu sinto a sua volta, ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar. Eu preciso te dizer de tudo um pouco, do ciúme, do sufoco e da solidão em mim. Eu viajo nas lembranças dos seus beijos, sinto na pele o desejo do seu toque em mim. Quero ouvir. Eu quero sentir o sabor, a sua boca me morder, sentir seu corpo estremecer no gelo do meu. Eu quero sentir o sabor, a sua boca me morder, sentir seu corpo estremecer no gelo do meu. Eu quero sentir sua boca me morder, ouvir você na hora H dizer que sou seu. Bota a mão quero sentir. Música Preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto nada do seu toque Solta a voz galera, vamos lá meu povo, Brasil vai! Eu quero sentir o sabor Na sua boca me morder Sente seu corpo estremecer Gênero do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo me apertar Ouvi você na hora grande Dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor Dizer que sou seu Posso mandar um abraço? Onde anda o meu amor Diga por favor O que está fazendo agora Será que nunca me amou Também se enganou Estar sozinho agora Chora A saudade, a solidão Me apertam o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Quero ouvir, vai! Volta meu amor Vem completa a nossa cama Volta meu amor Volta meu amor Meu coração vou te chamar Volta meu amor Vem me adorçar com os teus beijos Volta meu amor Meu amor, se também fosse o desejo A saudade e a solidão me aperta o coração As horas quase não passam Obvendo por viver, tão longe de você As lembranças me maltratam Vem completar nossa cama Volta, meu amor Meu coração te chama Volta, meu amor Venha dançar com os teus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também fosse o desejo Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge o que não contei Tudo se um pensamento comigo voa Fecha os olhos Nos diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar Com grande amor Com grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver Que você será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde Tem valor Nem tudo que é bonito O que passou, passou Não voltará O que tiver que viver A vida Toda força que tem a paixão Vai tomar seu coração Paulão Olha Eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha Mesmo te amando Não te quero sofrendo Entrego os pontos Mas não saio perdendo Com grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver Que você será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde Tem valor Nem tudo que é bonito É amor O que passou, passou O que passou, passou Não voltará O que tiver que viver E vira Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver Que você será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde Tem valor Nem tudo que é bonito É amor É amor O que passou, passou Não voltará O que tiver que viver E vira E vira Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração É, viu? É Viu amigo Léo Magalhães Um uísque, um cigarro e o garçom Enchendo o saco Diz que vai Fechar o bar E eu pago cem reais Do quem dá resta da garrafa Ele não quer vender Não me vê chorar Eu já bebi demais Mas se eu não for voltar pra casa Hoje vou Do que ir na rua Se eu me tornar um vagabundo por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato E me gritar E suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E eu que nem vivia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Vai rompendo Promissória vencida Já tô tonto, chato E ninguém tá Me suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais o que eu tô Fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E eu que nem vivia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua A culpa é sua Quero ver vocês E eu que nem vivia Canta aí Nem Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Só pra ela Se eu já tô tonto Se eu já tô tonto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso pra ela Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua É sua É sua É sua Ai culpa Ai culpa meu Deus É de quem hein Vai Claudinho Vambora João Arruma aí Pode falar que eu tô com o fone Mais alto Mais alto Daqui a pouco Vamos começar a mandar um beijo A gente Meus amigos Quero ouvir Eu te amo muito mais Do que sabia Eu te quero muito mais Do que devia Não sou frágil amor Mas é muito difícil Suportar A emoção e essa vontade De te amar Quando eu liguei Perdão Eu não sabia Nem sequer Por onde iria Começar Te dizer Que meu amor Por ti É o Maior do mundo Você atendeu Não consegui Falar Leva a minha Timidez Para o seu quarto Deixa a luz Semi-apagada Quando entrar Abra os braços Me receba Um abraço Tenho todo o amor Do mundo Pra te dar Eu preciso me sentir Seu grande amor De dominar Uma emoção Do seu prazer Entregar De corpo e alma Um coração Sufocado De desejos Por você Quando eu liguei Perdão Eu não sabia Nem sequer Nem sequer Por onde iria Começar Te dizer Que meu amor Por ti É o Maior do mundo Você atendeu Não consegui Falar Vamos lá Leva a minha Timidez Para o seu quarto Deixa a luz Semi-apagada Quando entrar Abra os braços Me receba Num abraço Tenho todo o amor Do mundo Pra te dar Eu preciso me sentir Seu grande amor De dominar Uma emoção Do seu prazer Te entregar De corpo e alma Um coração Supocado De desejos Por você É Delícia Alô 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 Fala comigo Alô Alô Te esquecer Não consigo Quero mandar um abraço pro meu amigo Alô Maranhense Lá no Pará Na Fazenda Vale do Paraíso Alô Maranhense Aquele abraço Amigo Ana Adriana Todo mundo Me falou Me falou Foi bom demais Inesquecível Especial Ligo Ligo e nem me atende mais Chama e só Caixa postal Diz pra mim Qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser Que não pensa em nós Quero ouvir Alô Vocês Alô 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 Te esquecer Não consigo Alô 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 Não vai doer não Alô Alô Antes Fiz uma loucuração Me falou Foi bom demais Inesquecível Especial Ligo e nem me atende mais Chama e só Caixa postal Só as mulheres solteiras Estão em casa vendo Vamos cantar Vai Diz pra mim Qual a razão Se fez o meu coração Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô 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 Fala comigo Alô Alô Te esquecer Não consigo Alô 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 Não vai doer não Alô Alô Diz um alô Coração Alô 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 Essa música eu gravei com Roberta Miranda Beijo pra Roberta Miranda São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado mas eu tento A vida, a minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos A nossa briga, nosso louco juramento E esse medo de perder você que eu amo Me faz tão frio e diferente A situação Vou confessar Renunciei em você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto escuro do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada Sem você Ah, melhoraram a letra, João São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo amor De corpo e alma pra vencer essa batalha Seguirmos juntos pra quebrar essa muralha E receber das mãos divinas Troféu do amor Vou confessar Renunciei em você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor O quarto escuro do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada Sem você Vamos lá, gente Essa vai pra galera que gosta de um modão Segura meu bolo lá do Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Galera de Tocantins Os amantes da música sertaneja Hoje eu estou com a cabeça virada Vou sair na madrugada Procurar uma mulher Não me interessa se é loira ou morena Se é grande ou pequena Hoje é o papo que vier Vou colocar minha roupa preferida Colorir a minha vida Eu acho bom brilhar Nem que eu passe em clara a noite inteira Mas sem cobertor de orelha pra casa Não vou voltar Mas se nada acontecer E meu plano derrado Eu vou ter que me vencer O trem tá feio pro meu lado O trem tava feio pro meu lado Agora melhorou Alô Mariana, alô Valentina Papai te ama minha filha Vou colocar igual agulha no palheiro Eu tiro, vai ser seteiro Não posso errar Até as palavras de amor já decorei De um livro eu tirei Pra não querer tudo falar Eu vou deixar de lado a timidez Joga tudo dessa vez Tudo vai mudar Nem que eu passe em clara a noite inteira Mas sem cobertor de orelha pra casa Não vou voltar Mas se nada acontecer Que meu plano derrado Eu vou ter que me vencer O trem tá feio pro meu lado O trem tava feio pro meu lado E melhorou Essa acaba comigo Essa é boa Essa é boa Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia Você vai voltar E vai pedir arrego Pra ficar comigo Na hora que quebrar A cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Ele faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão Depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Essa é daquele tipo de música Que você O cara que é solteiro Tá sofrendo Tomou chifre Sai arando chifre E se no chifre Dá Dá É só o de casa Canta comigo Vamos lá Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia Você vai voltar E vai pedir arrego Pra ficar comigo Cadê o povo de casa Canta, vamos lá Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Ele faz amor como você queria Aí você vai ver que eu tô Com o cara errado Eu te deixo na mão Depois de ter transado E nem realiza suas fantasias Se não Quero abrir Vai Ai meu povo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você Queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão Depois de ter transado E nem realiza suas fantasias Bom demais hein Mandar um beijo pros vizinhos que tão nos vendo nesse momento aqui Agradecer Nós tão fazendo barulho demais Eu sou compreensível Mas um beijo pros meus vizinhos aqui gente Essa machuca hein Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim E deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender Esse meu coração Que só diz que te quer Traz o chá Traz o chá Isso é chá de camomila gente Vai deixar a gente calmo Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir A razão A razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Que te quer Amor Amor Eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem Infeliz Eu já estou pagando Um alto preço Pra desfazer o mal Que eu te fiz Por isso não desligue O telefone Me dê mais uma chance Não sei Não sei se te explicar Te vendo Eu também pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Me perdoe por favor Vai Vai Me chame de volta Me dê uma chance Se te provar Eu te arrependi Vai Vai Diz Diz que não Galera da jangadeira Galera da jangadeira Vão 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 Para Vão Vão Não é nada de música bonita, né, João? É o chamamê, né? Chamamê 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 Poxa aqui de pegar meu telefone daqui a pouco e mandar um alô Olha Vamos lá! Sou eu, pegue todos os CDs, pegue nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, leve suas roupas, no quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala, fico no vazio imenso, nesse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento, me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração. Essa é boa! Memórias de um filme de amor, que terminou em traição, pegue todos os CDs, pegue nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, leve suas roupas, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala, fico no vazio imenso, nesse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento, me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração. Regue todos os CDs, pegue nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, fico no vazio imenso, nesse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento, me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração. Coração 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 Olhe nos meus olhos e você vai ver Refletidos neles nossos momentos lindos Vale a pena crer nesse grande amor Você é de casa Chora peito, me mata de uma vez Porque aos poucos eu não vou morrer Chora peito, me mata de uma vez Porque aos poucos eu não vou morrer Chora peito, me mata de uma vez Pra não dar tempo de pensar em você Em você Eu acho que eles ficaram em dúvida, de novo Em você Aí o peito rasgou mesmo O Léo Segura, Bruno Beijo, Bruno e Marrone Mariane Ravela, toda a sua família Enzo Vamos lá A Duda A live dele é amanhã, né, do Enzo Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato, peço nova sede E se eu te ligar, você não atendei E se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai Atende, por favor Tá chamando, vai Só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou na sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Tem muita paixão, gente Eu sou um homem que tem dois corações Um pra viver e outro pra amar Segura aqui, fruta Tá chamando, vai Atende Por favor Tá chamando, vai Só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas Todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você aí em casa, toda apaixonada Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado, coração magoado Louco de ciúme, louco de saudades da mulher que amo Busco na lembrança, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela, quem sou eu? Quem chora por ela, quem sou eu? Quem morre de amor por ela, sou eu Quem sonha com ela, quem sou eu? Quem chora por ela, quem sou eu? Quem faz amor por ela, não sou eu Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado, coração magoado Louco de ciúme, louco de saudades da mulher que amo Busco nas lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela, quem sou eu? Quem morre de amor por ela, sou eu Quem morre de amor por ela, sou eu Quem sobe por ela, quem sou eu Quem sobe por ela, quem sou eu? Quem sobe por ela, quem sou eu? Quem sobe por ela, quem sou eu Quem sobe por ela, quem sou eu? Quem sobe por ela, quem sou eu? Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se meu coração Fasse feito de aço Pediu pra esquecer Beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda existe em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E pediu pra entender E pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Se o amor que morreu dentro dela Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ainda vive em mim Viva em mim Viva em mim Que tem um amor que morreu dentro da minha vida Me fala Me fala Como é que vou pegar na sua mão E não poder Me levar pra casa Ficar tão perto assim Da sua boca E não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia ali Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Canta comigo aqui cá Vai meu povo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Vai Gostosa essa oi hein Mais de 200 milhão de acessos no YouTube dessa música E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo De novo Quero ouvir vai E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Acho engraçado Com meu peito gritando Você vai rir Quando eu pedir Pra me fazer mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Num grande amor Num grande amor Mente que eu fijo que acredito no seu coração Conta uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou Eu sou um lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Sou um desejo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida A primeira vez Eu sou um amor E eu sou um amor E eu sou um amor Mente que eu fijo que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Só um beijo e nada mais Minha estrela perdida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Sei que sou assim Intransigente e complicado até demais Sei que sou assim Cabeça dura tipo que não volta atrás Eu reconheço meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo um motivo a mais E às vezes eu preciso de um tempo só A me entender comigo A me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar E é na distância que eu descubro o que eu preciso Seu abraço é meu abrigo Agora tem que ter gogó Deixa eu sentir saudade de você De você, de você Deixa eu sentir a falta que você Que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme Nunca é Nunca é Demais Oh, música bonita da porra, viu? Nossa porra Sei que sou assim Cabeça dura tipo que não volta atrás Eu reconheço meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só Vai entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar É na distância que eu descubro o que eu preciso Seu abraço é meu abrigo Deixa eu sentir saudade de você De você, de você Deixa eu sentir a falta que você Que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme Nunca é Nunca é Nunca é Demais Pouco de ciúme, nunca é demais Nunca é demais Música nova, hein? Música Se você voltar pra minha vida, pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Sapadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Sapadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar pra minha vida, pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Sapadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Sapadeza muda o homem, mas saudade muda mais O mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar pra minha vida, pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Sapadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Sapadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar pra minha vida, pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Sapadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Sapadeza muda o homem, mas saudade muda mais Sapadeza muda o homem, mas saudade muda mais Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar Você de novo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar como estamos Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Quero mandar um beijo pra Laís E o Lucas E o Benício tá lá em Orlando Um beijo pra vocês Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar Você de novo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Não dá Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Mas eu te amo Coisa linda Cansei de ficar sozinho A rua não tem carinho Me leva pra casa O amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ver você do lado Hoje eu sei O que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Não valeu nada Não valeu nada Não valeu nada Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor Meu amor É você Me leva pra casa 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 É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou Amarga de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno, a cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade O meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez É meu chá, gente O cara acha que a letra da música é só isso aqui Tudo, tudo que tenho não vale você Procuro uma forma ideal Pra livrar-me desse mal Mas nada, nada me faz te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno, a cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade Do meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Eu quero cantar mais Eu quero cantar mais Então vamos lá Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorar Se eu chorei Me deu vontade De chorar Não vá pensando Que ainda sofro por você Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato Isso é conversa A sua vida A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro Eu nem me lembro de você Segue a sua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria E não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu A verdade hoje é primeiro De abrir Segue a sua estrada Eu já te esqueci Eu já te esqueci Eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é o primeiro Dia de abrir É menino É menino E eu feito idiota Inconsequente Nunca parei Pra ouvir Confesso Que eu tive Em minhas mãos A joia rara Eu nunca dei E falou Não cuidei Não lapidei Então dancei Tenho que admitir Hoje Minha vida É só beber E chorar O meu travesseiro É a mesa Do bar Desculpe Esse vexame Me descontrolar Assim É que a saudade Tá doendo Em mim Pode ser duro Na queda Tem coração De pedra Mas quando O grande amor Vai embora Aí o homem Chora Aí o homem Chora Pode ser duro Na queda Tem coração De pedra Mas quando O grande amor Vai embora Aí o homem Chora Aí o homem Chora Aí o homem Hoje Chora Aí o homem Chora Pode ser duro Na queda Tem coração De pedra Mas quando O grande amor Vai embora Aí o homem É... Lá Aí o homem Chora Lá 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 E eu quero cantar mais Olha, não vou nem pegar no meu telefone mais aqui não Meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Tão só Até o meu fachogo parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não me vejo sem você Aqui E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada desgraça Só Vem aqui O que sou Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu Só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver Em mim E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada desencaixa Só Vem aqui Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Meu porta-retrato tá sem sua foto Hoje está fazendo mais um ano Amor Na tristeza e na dor Sempre esteve ao meu lado Sei que o seu sonho sempre foi casamento Eu te enrolando tanto tempo Mas continuo apaixonado Vou ligando pra dizer que não vivo sem você É um anjo que Deus Um beijo se adivinhar Vai ter que acertar Onde eu estou Eu tô na igreja Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar De pressa tá passando o tempo Eu tô na igreja Convidei amor Convidei amor Nossa cidade Que seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso casamento Hoje é o nosso casamento Eu tô na igreja Eu tô na igreja Eu tô na igreja Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar Não demore muito pra chegar De pressa tá passando o tempo Eu tô na igreja Convidei amor Convidei amor Toda cidade Que seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso casamento Hoje é o nosso casamento Quer casar comigo? Vem cá Como é que aquela música gosta? Que você me pede pra tocar no piano Dá um fado, dá um fado Eu vejo a luz do seu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você, meu motivo pra sonhar Sorri, caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro Simbora Alô, amigo Jusé, Messias Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como o rio buscou o mar Você veio me procurar E encontrei meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Que eu te dou meu amor Eu faço amor Como nunca fiz Pego a cabeça Me queimo em seu fogo Eu sem juízo Faço o seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Tome em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Perco a cabeça Me queimo em seu fogo Eu sem juízo Faço o seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Tome em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Achei que era eu Você me confundiu agora Achei que eu tinha errado Fala Nathanael Comandante Nathanael Chicão Cui Diz pra mim O que fazer Para te conquistar Te percebo Em qualquer lugar Tá morando No meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho Eu tenho que seguir Pra falar Do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida Deixa o tempo mais bonito A gente sonha A gente busca O infinito Se sente leve Com vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura No meu coração Eu queria dividir contigo Essa emoção E com a força do meu peito Poder te falar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Seu corpo é uma fonte De desejo Me fascino Me fascino Com seus beijos Tudo que faço Me lembra você Te vejo Em meu sonho Em pensamento Não te esqueço Um só momento Esse amor Que me faz Sofrer No meio da noite Uma dor me consome O meu desespero Eu grito Seu nome Distante Distante É tão ruim Isso me dói Demais Preciso Tanto Do seu amor Com ele Eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você Sem ter você Aqui Seu amor É uma semente O meu coração É o jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta De mim Seu amor É uma semente O meu coração É o jardim Que aos poucos Foi crescendo Que tomou Conta De mim É A rotina Começa De novo Na segunda-feira Esperar tanto tempo Sozinho Não é brincadeira Essa feira É muito pior É difícil Ficar sem você Já é quarta E o sol Outra vez Vai aparecer E o desejo De novo Em meu peito Acende a vontade De pegar o telefone E dizer Amor Que saudade Quinta-feira Eu começo a viver Vem chegando O fim de semana Sexta-feira Se amar Se amar E aí Tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo Eu e você No paraíso O cinema Pra curtir E no sábado Sonhar No domingo A gente volta A chorar Mônico demais Mônico demais E dizer Amor Amor Que saudade Quinta-feira Eu começo a viver Vem chegando O fim de semana Sexta-feira A gente se ama Se amar Se amar E aí Tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo Eu e você No paraíso O cinema Pra curtir E no sábado Sonhar No domingo A gente volta A chorar E aí Tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo Eu e você No paraíso O cinema Pra curtir E no sábado Sonhar No domingo A gente volta A chorar No domingo A gente volta A chorar E aí I I Você marcou demais, você ficou em mim Quando leve solta no meu pensamento Parece um videotape que não tem mais fim Fazendo uma reprise daquele momento Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi nossa loucura Que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Você marcou demais, você ficou em mim Brincando leve solta no meu pensamento Parece um videotape que não tem mais fim Trazendo uma reprise daquele momento Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Eu sinto no meu peito a vibração do amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi nossa loucura O que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi nossa loucura O que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Aqui eu queria saber de vocês E como é que faz pra ir no banheiro Fazer um xixizinho Hein, Acel Hã? Você fala que tá numa boa Que existe outra pessoa Se o príncipe encantado Se o príncipe encantado aparecer Não adianta inventar paixão Eu sei que seu coração Ainda não me esqueceu A hora que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você Duvido você não lembrar de mim Teus carinhos podem até me fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o seu corpo quer sentir É, Você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, O outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se entender Que tudo que fez não é Amor Na hora que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Duvido você não lembrar de mim Teus carinhos podem até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o seu corpo quer sentir É, Você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, O outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se entender Que tudo que fez não é Que tudo que fez não é Amor Você jamais vai encontrar Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, O outro vai até sentir prazer É, O outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se entender Que tudo que fez não é Que tudo que fez não é Amor Essa é boa pra caramba Sabe quem é essa música, João? ZG Sabe o que é essa música, não? Aquele sanfoneirinho ali, ó Você sabe como é que eu fiz Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina Não consigo conter o desejo De te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro seus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma trança Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente Perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormido Eu consigo Te esquecer Te esquecer Um abraço pro Jean Giovanni Essa música é linda demais E uma saudade E uma saudade Bate forte Bate forte Lói no fundo E uma saudade E uma saudade Bate forte Lói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma saudade Mais uma saudade Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma trança Foi uma trança Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente Perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormido Eu consigo Te esquecer Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você Vai lembrar de mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Teu nome Eu vou ficar No verso triste No verso triste De paixão Em cada sonho De verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você Vai lembrar de mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode se entregar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar Guardando no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar No verso triste Saudade de paixão Em cada sonho Em cada sonho De verão O toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão O toque do seu telefone Você vai ver Obrigado meu Deus Por não ter chovido E a gente continuar daqui Ter continuado aqui Nesse cenário maravilhoso Nós preparamos pra vocês Claro Agradecer a toda a equipe Se não fosse por amor Aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós Já não existe mais amor Na verdade Já não somos nem amigos Foi um erro Esse nosso casamento Sou desquite Poderia resolver Porém não quero Porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa De nascer Teremos que morar Na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir Sua estrada Para que nunca Para que nunca Tenham traumas Nessa vida E evitar No futuro Grande dor Na frente deles Vou chamá-la de querida E você vai me chamar De meu amor De meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Camas separadas Vindo nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vindo nosso amor Vindo nosso amor E cada um Vindo nosso amor Vindo nosso amor Obrigado a todos vocês de casa Obrigado a toda a equipe técnica Ao João Gustavo Ao Jé Agradecer ao Almir Que está no cantinho ali Vindo nosso amor Vindo nosso amor